Eu vou morrer pra ver se eu volto de onde eu tava Gente, eu tô... Voltei Ai, graças a Deus Gente, vocês não tem noção Vocês não tem noção Eu tava achando que eu ia ter que começar tudo de novo Vamos lá, Camila Vamos se concentrar um pouquinho Que isso daqui não é brincadeira É brincadeira É brincadeira sim, gente Mas é uma brincadeira séria Eles jogam isso aqui Mas é uma brincadeira séria Então eu vou me concentrar um pouquinho mais Ai, gente, quase caí Vocês viram? Vem cá Se você cair aqui Você cai lá no comecinho Você cai lá no cemitério de novo Não, mas eu vou me esforçar, gente Eu juro Você caiu aqui do voador Olha Que coisa é essa, gente É Não pode Gente, eu não consigo pular É muito longe Camila Não vou conseguir pular Não vou conseguir pular É muito longe, filha Consegui É porque parece que o grito dá uma força Só pode pisar no branco, né? Não é força O que? Eu vou com a força da natureza aqui, ó Até volte Morrer, ó Ó Ó que forte Ó Ah, nem precisava pular Eu não entendi Nem precisava pular É só vir andando Vamos lá, vamos lá Estamos quase a morrer Estamos quase a morrer Estamos quase no final, gente Vamos seguir em frente Gente, passa laser aqui também Tô falando que eu gosto de morrer Só pra testar Morreu, filha? Morri Morri à toa Cheguei 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 Vamos lá Não pode encostar no branco Acredito eu Mas eu encosto Que eu sou dessas Morri Encostei Morri Gente, isso é uma Por isso tem que ir pulando Já consegui Já passei Morri de novo Calma aí Calma que eu não vou comprar nada Calma aí Eu vou tentar ficar só paradinha Não, não é difícil É só se concentrar Aí, carambola Calma Calma Que você assim Humilha a mamãe Falando que ajuda toda hora Nos jogos fáceis Fáceis Aí, ó Aí Ajuda Ajuda Só mais uma Toma, toma, toma Só essa Vai, gente A Camila vai tentar pra mim Gente, agora eu tô tentando Vai Você tem duas oportunidades Nossa senhora Mas é rápida demais Pra onde? Siga a seta Ai, filha Espera aí Volta aqui Vai me buscar Vamos lá Vai cair Calma aí Calma aí Você foi sem mim Vem, vem, vem Vem Ah, caiu de novo Espera aí Calma aí Gente, espera aí Perdão Espera aí Eu tenho que me concentrar Deixa você passar Calma Não Deixa eu pular aqui Deixa eu testar Agora eu vou conseguir, gente Espera aí Consegui Consegui Calma aí Calma aí Agora tem que esperar Vem Ai, gente Eu não acredito Nós duas caímos No mesmo tempo De novo Ai, gente Vou pular agora Consegui Eu também Calma Não precisa você andar até lá, filha Espera aqui Espera aí Não pula agora Não pula Ai, conseguiu Me espera Espera chegar aí Que eu vou pular também Está chegando Minha vez Espera aí Consegui É só subir Tem certeza? Sim Ah Ah, tá É só subir Literalmente Essa também? É Ah, filha Você vai no lugar É só subir Tem que pular Aí, ó Tô caindo Então É a mesma coisa Aqui Pula E sobe E aqui Calma aí Tem alguma coisa aqui? Tem Só pular Ai, Camila Você tá me puxando? Que susto E aqui Não pode pisar nesse negócio azul É É É É Tá bom Esse negócio cinza azulado Quase que eu caí lá fora O negócio tão grande Gente, o negócio não pulou Meu Deus Aí, ó Eu aperto pra pular E não pula A culpa não é minha É do jogo Com certeza E do celular Quer ajuda? Peraí, filhotinha Deixa a mamãe tentar Só mais uma vez Aí, ó Toma Toma Toma, toma, toma Dá, dá Dá, dá Gente, agora eu não tô jogando Não, só pular Não, só pular Não, só pular Não, não, não Caraca, não tá funcionando mesmo Tô falando Tô falando, gente Que eu sou muito pro Ó MOB Só que o Só que o jogo Rouba Ele rouba Não, pode ser Qual coisa? Branco Vou nada Calma Qual? Tô seguindo Calma aí, gente É muita calma nessa hora, tá? Cheguei Cheguei Esse é como? Esse aqui não cai Filha Tem alguma treta aí, hein? Cuidado É só ir andando? Não É o quê? Não pode Que eu senti No meu filho Morri Morri Como é que a gente sabe O negócio branco? Esse não cai também Deixa eu passar então O negócio branco Aí eu ando um pouquinho Pronto Cadê o negócio branco? É assim, ó Viu? Aí passou o negócio branco Vou parar aqui Vou esperar Passar de novo O negócio branco Esperar Esperar Fui Eu sou muito inteligente Passou? Passou? Agora vamos Esse não cai, tá? É, esse não cai Mas a gente fica doidinha da cabeça Que parece que a gente tá Dentro de uma doideira E aqui? Esse não cai também É só subir? É só subir Tem algo errado Não é tão fácil assim É, é tão fácil assim Eita Checkpoint E agora? Ixi Maria Vandinha Como é o nome dela, filha? Vai pela Vandinha Eu amo ela, Jenna Aqui, aqui Aqui é o caminho certo Vem É? Passei E aqui? Mãozinha Ou Vandinha? Qual será, meu Deus? Não Não, então é Vandinha De novo Espera Calma, gente E aqui? Você vai testando, filha? É, aqui eu Morreu É mãozinha Aqui é mãozinha Ué? Cheguei A última é a mãozinha Tá? A última Chegou Gente, como a Camila consegue ir tão rápido? É que eu já trago, gente Gente, eu não creio É claro Porque a Camila passa o dia jogando Mamacita tem que trabalhar Não pode, né? Aqui é o branco ou o azul? Pode pisar Faz o teste aí Morreu Então é o branco Cuidado Cheguei Esse tem laser, gente Laser Você não me ama Então não me ligue Então fique me fazendo queixa Passa como as outras já tem feito Não me mate Não quer morrer? Calma, volte Tretinha Volte Que eu quero passar Sim Quase que eu caí num buraco, Camila Vem, só pular Só pular onde não dá pra ver nada, gente É muito Ah, é muita informação Informação? O que foi isso? Informação Informação São muitas paralelas São muitas Eu ainda gosto de cemitério Você parou? Sim Calma, eu não tenho essa sua habilidade de sair correndo Ai Ai Consegui Ela consegue Ai, que horror O que que é isso? Victor Ai, gente Ela vai vir Será que você Que já tá Que já tá aí? Quem? Você Ai Gente, eu acho que eu me suicido Sério? Por que que você fez isso? Eu Eu tava já no final Era a última Mas agora eu vou com tudo Ih, a mãozinha que dá uma rua adorando a gente Olha só Morrei De novo Tem a mãozinha aí? Ai, gente Eu tô ansiosa pra ver o final Como que é Será que no final a gente vai poder se vestir de vandinha? De graça? Não sei Ou de Enid E aí, mulher Isso aqui é só subir? Normal A mãozinha que dá uma rua adorando a gente Ah, é só não encostar na mãozinha, né? É Passei Onde tem mais mãozinha aqui? Cuidado com a mãozinha Meu Deus, mãozinha me pegou Gente, eu gosto só da mãozinha Só que ela me mata Você não conseguiu passar dessa não, filha? Ih, gente Tem um jogo aqui que é repetido Mas vai ficar uma hora de novo Tem um jogo aqui que é repetido Calma Ai, eu subi Eu subi na mãozinha Peraí, só mais uma vez Não, só mais uma vez Só mais uma tentativa Calma aí, mãozinha Fica quieta, mãozinha Fica quieta, mãozinha Fica quieta, mãozinha Que eu vou passar Ai, meu Deus Deixa, agora o celular tá comigo Ai, meu Deus Quero ver a habilidade da Camila agora Gente Olha Filha, você vai muito rápido Aí acontece que ela te pega Prestar atenção Começou a prestar Já vem Vai Aí, não Calma Vai Calma aí Calma aí A última Você tem que esperar um pouquinho Gente Que difícil Calma aí A última espera um pouquinho Mas um pouquinho mais pra frente Gente Vou botar aqui Mil anos depois Calma Vai 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 Conseguiu Nem demorou mil anos Gente Estamos a 79% Correu Já começou a ver Ué, esse já teve É, então É repetir A gente não tá voltando não, né Pelo amor de Deus Se não virou Eu não morro Tem um laser Espere o laser passar Foi Espera, filha Você vai parar em frente do laser Tá de cara na parede Calma Vai, vai Passa logo dois Parou aí Isso Ah, você espera Vai pela paredinha, né Vai, 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 vai Conseguiu Ah, meu Deus Uma teia Gente, olha aqui Teia de aranha Mata não Aranha não mata não Aranha não mata não Essa Morreu? Morreu Gente, olha que top Olha que top Aqui essa aranha Aqui do meu lado Senta aqui do lado Você vê se consegue Sentar em cima da aranha Camila Consegue? Não Que top Fole de moda Eu também não Ai 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 Cai Se você perder Se você perder É a minha vez Tá bom Gente, eu não sabia Que o buraco da teia Também cai Tá? É, cai Eu não sabia Por que você não me avisou? Calma Calma, muita calma nessa hora Calma Calma, calma Calma, calma Consegui E agora? É só esperar Parou Meu Deus A Camila é muito rápida Ela vai pulando A tia tá pulando Aqui ó Vou, vou, vou Cheguei Pronto Vou, vou, vou E agora? Ai gente Eu vou por aqui Eu também morri Eu fui te acompanhar Filha Porque eu falei Ela foi por ali Eu também vou Morri de novo Com certeza Tem alguma coisa errada Alguma coisa Tem alguma coisa errada Não consigo pular É impossível É impossível Vou botar aí Mil anos depois Mil anos depois Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala Que eu quero falar Que eu quero falar Filha O negócio aqui Tem que se igualar Aqui ó Pra gente pular Calma Não tá na hora Espera Se iguala Calma aí Se iguala No coisa O negócio não se iguala Sabe o que é Se iguala Se igualar Se igualar Ai gente Consegui Acho que eu vou desistir A Camila fez o checkpoint dela Faz o meu Filha Vai Calma Agora é a Camila Agora é a Camila Gente agora Tô com o celular Não já Tô com o celular Sério Vai Calma aí Agora vai Isso Espera Espera Agora espera Agora espera Se igualar Com o outro Espera Pra você pular Se igualar Caramba Eu acho que a gente Vai ficar aqui Quase só Uns 40 minutos Espera Não adianta Ficar indo De um lado Pro outro Espera Igualar Isso Espera A melhor oportunidade Não vai Espera Quando estiver Passando Pertinho Aí ó Isso Espera 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 Voltar Vai dar A volta Espera Vai dar A volta Finalmente Depois Viu o ovo Depois Essa é minha garota Gente Essa é minha Como é que vai Isso aqui É só se matar É só se matar É só pular Eu já chego pulando Pra morrer de novo Viu Passei Gente Espera aí É o que eu falo Pra vocês O que é fácil Pra vocês Pra mim é difícil O que é difícil Pra vocês Pra mim É fácil É Só que nunca Tem nada difícil Pra vocês Daqui dá pra pular lá Ou tem que pular Primeiro nesse branco Estão E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto